muito concreto. Mas vamos ouvir o nosso sanfoneiro Soriano para entrar nessa conversa. Vamos lá, Soriano. Olha, eu quero trazer discussão também para modelo econômico. Me ajuda aqui o seguinte. A China, há pouco, há 60 anos atrás, tinha um PIB menor do que o Brasil. Hoje, se fala até que é superior ao PIB norte-americano, dependendo da metodologia, por exemplo, o PIB per capita. E a China, ao contrário do Brasil, procurou sempre ter mais estatais, a presença do Estado na economia. Tem neles, tem mais de 100 mil empresas estatais. Enquanto o Brasil procura pegar as estatais e a preço de banana, ou de forma doativa, fazer aí com os mesmos que tramaram a quebradeira das lojas americanas, adquirirem aí estatais como Eletrobras e BR, que é o caixa da Petrobras. E aí eu acho também, eu vou mais fundo, que o modelo econômico do socialismo libera mais forças produtivas. Quando a China toma um caminho, então, não capitalista, ela desabrocha. em que pese nós temos, a meu ver, você falou dos potenciais nossos de riqueza, a energia dos ventos, a energia solar, que nós temos uma plenitude, petróleo, nós temos terras agricultáveis. Então, eu queria uma consideração sua, fazer uma pequena comparação, o que que fez a China, então, se libertar, dar esses saltos e o que que fez a gente dar uma andada de caranguejo? Por favor. Vamos fazer uma exercício. Se a gente pegar o alardeado, o período dos 50 anos e 5 do JK, quando as montadoras vêm para cá, a gente percebe que as montadoras vêm, mas a matriz tecnológica não vem. Essa é uma diferença fundamental, porque nós não deixamos de investir... Pode falar agora. Não, só vem a sucata. Exatamente, exatamente, porque o que que a gente tem aí? Na realidade, a gente tem uma necessidade muito grande em investir em motor, em investir em tecnologia, no setor aeroespacial, no setor de química fina, porque há uma dependência muito grande. Eu tenho uma experiência empresarial vasta no setor de transformação de petroquímico, no setor da construção civil, no setor da indústria de transformação de papel e na indústria de papel celulose também. Então, eu vou dizer uma coisa para você, muita coisa nos setores fundamentais, até hoje o Brasil desse tamanho, com esse PIB, com esse desenvolvimento e tudo mais, depende de matérias-primas, de, por exemplo, de catalisadores para petroquímica, que você só encontra em países, na Alemanha e nos Estados Unidos, aqui para dar um exemplo concreto, tá? Não tem contrativo. Os chineses começaram agora, há alguns anos atrás, a desenvolver determinados tipos de contrativo, tá? Essa foi a grande sacada do chinês. O chinês percebeu o seguinte, tipo, não adianta só receber investimento se nós não aprendermos a fazer aqui dentro. Porque, primeiro, esse capital foi deslocado para a China porque a mão de obra era muito barata, era vasta e, de alguma forma, interessava. As indústrias estavam no meio oeste dos Estados Unidos, acabaram migrando para lá. De lá que vem essa história de ódio à China, né? Que, inclusive, está na base do trampismo e tudo mais. Porque o pessoal, o avô, o pai desse cara que está hoje no trampismo, que odeia a China, perdeu o emprego porque a empresa que ele trabalhava migrou para a China, porque a mão de obra era barata. Só que o chinês percebeu o seguinte, não me interessa só receber esse capital intensivo, eu preciso aprender a fazer aqui. Porque o dia que esse capital intensivo não estiver mais aqui, nós vamos ter a condição de, com o conhecimento que nós adquirimos em função da vinda desse capital, em produzir aqui dentro. Isso falta para o Brasil. Então, em qualquer negócio que se trave hoje, por exemplo, novas aquisições para o setor de defesa, novas aquisições para setores estratégicos, para setores importantes, fundamentais, até dentro da própria questão dos setores nucleares, até para usos não militares, aqui para a gente não entrar especificamente num ponto de frissão. Mas você tem que trazer a tecnologia junto. Então, eu acho que nesse aspecto também é importante que a gente tenha uma possibilidade de negociação com amplo espectro, como a essência do comerciante, descendente de armênios aqui, que desde garoto ouvia, desde pequeno ouvia, é o seguinte, você tem que ouvir todo mundo. Veja quem te traz a melhor proposta. Os australianos, eu acho que trazem uma mensagem, as chamadas contrapartidas australianas nos trazem uma mensagem. Quer dizer, a França ia baratear a construção do submarino nuclear. Agora, quando os Estados Unidos e a Grã-Bretanha furaram os olhos dos franceses, disseram, não, nós vamos tomar esse negócio para nós, os australianos exigiam uma contrapartida compatível. Então, quer dizer, sob esse aspecto, eu acho que a gente tem que aproveitar, inclusive, esse momento onde você tem essa questão toda aí de limitações, de oferta e de demanda reciprocamente instituídas, para dizer, vocês querem trazer o dinheiro para cá, vocês podem trazer o dinheiro para cá, mas vocês não tragam apenas o dinheiro, vocês tragam o dinheiro e uma transferência, ainda que gradativa, da própria matriz tecnológica. Não ensinem a fazer. Essa semana, eu estava conversando no domingo, eu conversei com o diretor de captação de uma grande rede de varejo aqui. E ele me disse o seguinte, ó, o pessoal está brigando para botar dinheiro no Brasil. Estão brigando para botar dinheiro no Brasil porque com o negócio da guerra na Ucrânia, com o negócio da economia europeia e da economia dos Estados Unidos, de certa forma, com viés de baixa, alguns casos de recessão e tudo mais, o pessoal está brigando para trazer dinheiro para o Brasil. Aí ele falava sobre o setor de varejo, mas e aí a gente acabou alongando um pouco essa conversa, ele falou também dos setores de eletroeletrônicos, de eletrodomésticos, né? Então, eu diria o seguinte, o governo brasileiro tem que instituir uma relação com a entrada desses recursos, pautando não só a preferência pelo conteúdo nacional, que eu acho que é fundamental, mas também a questão imperativa da transferência de matriz tecnológica. Soriano, a China conseguiu o que o Brasil não conseguiu porque o Brasil esqueceu da importância da matriz tecnológica. É bom receber dinheiro, mas tem que aprender a fazer.